Quero te contar uma história Que comigo aconteceu Tinha tudo em minha vida E como feliz era ele Como filho pródigo eu fiz A casa de meu pai deixei Fui viver mil aventuras Esqueci que era filho do rei Logo surgiram os problemas O dinheiro começou a faltar Percebi que meus amigos Começaram a me abandonar E veio uma tristeza imensa Pra casa de meu pai voltei E como filho engrada Nos ombros de meu pai chorei Ele me vestiu de novo Calçou os meus pés Preparou um banquete Fez festa pra mim Ele me vestiu de novo Calçou os meus pés Preparou um banquete Fiz festa pra mim Fiz festa pra mim Agora sei que este mundo Nada tem para nos dar Vivemos num mundo perdi Daqui nada Daqui nada vamos levar Se o desejo toca o teu coração Não deixa ele te dominar Pois digo com toda certeza O mundo não é teu lugar O mundo não é teu lugar Ele me vestiu de novo Calçou os meus pés Preparou um banquete Fez festa pra mim Fez festa pra mim Ele me vestiu de novo Calçou os meus pés Preparou um banquete Fez festa pra mim Preparou um banquete Fez festa pra mim Preparou um banquete Fez festa pra mim